Um vídeo informativo para você aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, houve uma outra pequena mudança no PicPay PicPay Bank continua sendo carteira digital mais PicPay Bank O PicPay Bank já oferecia e agora continua oferecendo o cartão de crédito da bandeira Mastercard sem anuidade E aderiu ao PicPay Bank os ativos PF do banco original São os cartões de crédito e as contas de pessoa física passaram para o PicPay Bank E o original ficou apenas com a parte jurídica e agro Então pessoa física passou tudo para o PicPay Bank O novo PicPay Bank que antes não era Bank Era uma instituição ligada ao original Agora vira o seu contrário É uma instituição que tem como nela também o original Ou seja, ela abrangeu a original Assim como aconteceu com o Next lá no Bradesco E também aconteceu com... Aliás o Next vai acontecer ainda, né? Está ali em trâmetro Como aconteceu com aquela carteira digital Bits Bradesco que aderiu ao Digion Então assim aconteceu ao contrário O PicPay Bank pegou a instituição mãe para ele, ok? Bom, agora então qual é essa modificação nova que teve? Ele está mandando e-mails para os clientes que tem cartões de crédito do PicPay Que vai ter uma pequena mudança e essa mudança é importante você saber, ok? Por que é importante? Porque senão você poderá não entender quando ele te mandar as informações do boleto E aí então ele mandou o e-mail para que os clientes entendam que a partir do dia que eu vou ler para vocês Vai mudar e aí para você conseguir entender E não é necessário nesse caso ligar para eles e procurar no site ou qualquer outra coisa Apenas porque ele mandou e aí você já está de sobreaviso a mudança que vai acontecer no cartão PicPay Card, ok? Eu te convido você para dar uma olhada no e-mail que ele mandou E aí convido você para continuar comigo para nós concluir, ok? Lembrando que o seguinte, vamos lá É, essa mudança você vai ver principalmente na aba DDA De uma outra conta que você tem A aba DDA é aquela aba em que todos os boletos que é feito em seu CPF Aparecem na aba DDA Então ali você vai ver a diferença E também aqueles que gostam sempre de colar o número do código de barra E deixar ele no cantinho e depois sempre pagar por aquele mesmo número de código de barra Então essas são as diferenças E eu vou convidar você para dar uma lida para nós entendermos Vamos olhar? PicPay Confira algumas atualizações importantes do seu cartão A partir de 27 de 1 de 2024 O emissor responsável pelo seu cartão será o PicPay Bank SA O contrato do seu cartão de crédito e o regulamento do programa de recompensa serão modificados E você poderá consultá-los pelo aplicativo PicPay Pode ficar tranquilo, você continuará usando o seu cartão atual Os seus cartões físicos, virtuais, o seu aplicativo e as suas carteiras digitais seguem hoje mesmo Vamos lá Importante Os boletos e o Pix para o pagamento da sua fatura serão alterados Por isso pedimos que você sempre use o código de barra presente na fatura do mês atual E nunca note esse número para pagamento futuro Bom, então vamos lá O que ele quer dizer aí é o seguinte É como houve mudança Lá no seu DDA Você não vai ver mais É boleto gerado pelo banco original Mas sim boleto gerado pelo banco PicPay Bank Essa é a mudança que eles querem dizer aí E aquilo que eu falei para você É nunca paga com a fatura anterior Ou seja, com a fatura anterior que ainda era emitido pelo banco original Porque agora o cartão será 100% gerido pelo PicPay Bank Então todas as informações serão pelo PicPay Bank Isso vai mudar o sistema, vai mudar a numeração, o código, tudo isso muda Então nesse caso, quando você olhar a fatura ali na parte do boleto O emissor do boleto Vocês vão ver que vai estar PicPay Bank Não mais o antigo original, ok? Então essa é a mudança Isso realmente é importante Porque vai que você usa as suas contas Pagar os seus boletos pelo DDA Quando você receber uma notificação Porque sempre a maioria dos aplicativos te avisa quando tem um boleto novo E você olhar, ué, peraí, boleto do PicPay Bank, como assim? Então ele já está avisando que agora não será mais original Mas sim PicPay Bank Sempre paga pela fatura atual E esquece a fatura antiga Conforme estão avisando aí no meio Então essa é a atualização É a novidade Não é novidade, né? A atualização que tem no PicPay Bank Que eu tenho que passar isso para vocês Porque esse é o intuito do canal É informar vocês e deixar bem informado Ah, se você ficou já até o final do vídeo Vou dizer para você o seguinte Eu tenho o link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito Sempre fica também no comentário fixado Para chegar no comentário fixado Faz sim, faz sim É só abaixo desse vídeo Esquece em comentários É só você clicar ali em comentários Você vai ter acesso ao link que está no comentário E na descrição também Abaixo desse vídeo tem uma palavrinha inscrito mais Clica ali E você terá acesso aos links que está na descrição E aí você pode pedir os seus cartões de crédito que está ali Abrir as suas contas digitais Ou pessoa física Enfim, pode... Nesse caso digital quer dizer tradicional, né? A conta tradicional Enfim, fica à vontade Pode clicar no link que você quiser É porque são links personalizados, filtrados Que não vai trazer vírus para você E nem vai roubar os seus dados Boa sorte, galera E valeu